Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma essência Downy maravilhosa, caseira, feita com somente 3 ingredientes e uma quantidade muito boa, você vai obter 250 ml da essência Downy maravilhosa, feita através do processo de maceração, que é um processo que conserva 100% a qualidade do produto. Então eu espero que vocês gostem pessoal, se gostarem já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça sua receita, deixe nos comentários o que vocês acharam, já deixe o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20h, às 8h da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, se bora para o vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, aqui para a nossa essência Downy caseira maravilhosa, ó, já ensinei a fazer pessoal, uma essência Downy em outro formato, eu vou estar deixando passar aí em cima no card, uma essência Downy em pó maravilhosa, então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer, porém, essa nossa essência, ela é feita de outra forma e você vai ter uma essência meio que idêntica à essência da indústria. Então aqui pessoal, para a nossa essência, ó, eu vou estar utilizando 50ml do amaciante Downy, brisa de verão, eu já medi aqui, ó, uns 50ml certinho no meu copo aqui. Esse amaciante da linha Downy, ele é o mais perfumado que eu acho, então vou fazer com ele, 50ml, lembrando que você pode dobrar, triplicar a sua receita e fazer a quantidade que você quiser, 20ml de glicerina bidestilada, ó, essa glicerina, ela é uma glicerina da indústria, então nessa receita ela não entra glicerina caseira, mas se você quiser aprender a fazer uma glicerina caseira, para você utilizar em outras receitas, eu vou deixar passando nesse card aí em cima, porém, aqui nessa, nós vamos utilizar industrial e 20ml, ó, eu não vou utilizar essa garrafinha toda, somente 20ml. E aqui o nosso terceiro e último ingrediente é o álcool, ó, aqui eu tenho 200ml de álcool 46, que é o álcool que é utilizado para a limpeza doméstica, então você pode utilizar ele, pode utilizar o 70 também, o 92, só não utilize o etanol, que não vai dar certo aí. E para a nossa receita aqui pessoal, ó, eu vou precisar além desses três ingredientes que eu já mostrei a vocês, nós vamos precisar de um recipiente de plástico, você pode utilizar nessa qualidade de garrafa pet, ou você pode utilizar naquelas garrafinhas pretas, tipo aquela garrafa de xarope, naquele estilo, ainda vai ser melhor se você tiver dela na sua casa, porque aqui, ó, eu vou utilizar ela e eu vou estar utilizando também o papel alumínio. Ó, aqui eu vou utilizar uma quantidade que dê para mim enrolar aqui a minha garrafa, mas se você tiver aquela garrafinha preta escura, você não vai nem precisar desse papel alumínio aí, ó. Mas como eu não tenho dela, eu só tenho assim, garrafa pet, então eu vou utilizar a garrafa pet com o papel alumínio. Ó, já ensinei também a fazer aqui no canal uma multiplicação de essência koala, feita nesse mesmo estilo. Fica perfeita, pessoal, eu vou deixar passando nesse card aí em cima, então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer bastante essência koala para você estar utilizando aí, ó. E aqui é bem simples o processo, pessoal. Ó, vou vir no meu copo mesmo de medida e vou estar acrescentando os 20 ml da glicerina. Ó, para quem não sabe, uma colher de sopa é equivalente a 10 ml. Então, aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de glicerina, ó. Uma colher. Duas colheres de sopa. Vou mexer aqui, ó, para misturar com o álcool. A glicerina, pessoal, vai entrar como fixador na nossa receita. Então, por isso que a gente não pode utilizar a glicerina industrial. E aqui agora, ó, eu vou vir acrescentando o downy no meu copo aqui, ó. Ó, praticamente já passou todo para cá, mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar um pouquinho aqui dentro desse copo, para a gente não perder nada. Ó, vou mexer aqui com a colher, tirar tudo que está aqui pelo fundo, ó. E vou despejar aqui novamente no meu copo de medidas. Vou mexer aqui, pessoal, para misturar completamente. Ó, assim que misturar, está prontinha a nossa essência. Ó, eu não vou colocar corante, eu vou deixar nessa cor. Já ficou num tonzinho de azul bem claro. Já está muito perfumado, pessoal. Mas agora, nós vamos passar aqui para o nosso galãozinho aqui. Que é onde vai ocorrer o processo de maceração. Que é o processo onde vai ficar super concentrado a nossa essência. Ela vai passar por um descanso. E vai concentrar e fixar totalmente o cheirinho do downy no álcool aqui, ó. E quem vai fazer esse papel é a glicerina aí também. Eu vou passar aqui agora para o meu recipiente, ó. Com o auxílio do meu funil. Então, pessoal, já passei aqui, ó, para o meu recipiente. Deu bem cheio. Porque aqui, essa garrafinha, ela é de 250 ml. Eu vou fechar ela agora. E agora, pessoal, eu vou passar aqui o meu papel alumínio, ó. Em volta da minha garrafa. Então, aqui eu vou medir certinho, ó. Vou tirar aqui mais ou menos o tamanho certinho da minha garrafa, ó. Tirar esse canto aqui. Lembrando que o lado brilhoso você vai colocar virado para a garrafa. Que é para não entrar nenhuma luz aqui na nossa garrafa, ó. E vou enrolar. Ó, pode deixar para fora a boca dela aqui. Não tem problema. Você vai proteger ao máximo da luz. Qualquer luz aí. Ó, aqui eu vou reforçar com esse pedacinho aqui, ó. Nessa parte de cima. Ó, aqui embaixo ficou certinho também. E tá prontinha, pessoal, a nossa essência aqui, ó. Se você quiser, você pode passar uma fita aqui. Mas como ficou certinho, ó. Não vou passar a fita, nem nada. E agora, você tem duas opções, pessoal. Esse processo de maceração, você pode deixar ele naturalmente. Ou você pode acelerar um pouquinho esse processo aí. Que é o período que a sua essência, ela vai ficar super concentrada aqui. Que não vai existir nem o álcool, nem a glicerina e nem o amaciante separado. Dentro do período de maceração, todos esses ingredientes, eles vão se unir. E ficar uma mistura homogênea e super perfumada. E vai concentrar totalmente o cheiro do Downy. Aqui, ó. A opção natural, né. Digamos assim. Você pode deixar descansar por 30 dias fora da geladeira. Pode colocar dentro do armário, num lugarzinho mais escuro. E deixar descansar por 30 dias. Porém, se você já quiser utilizar logo a sua essência, dentro de uma semana. Você pode estar fazendo esse processo de maceração na geladeira. Aqui, você leva a garrafinha na geladeira. Põe lá dentro. Como ela está totalmente protegida da luz. Não tem problema a luz da geladeira. Que não vai entrar na garrafa. Então, você pode botar lá na geladeira e deixar por 7 dias. Que o processo de maceração vai acontecer também. Porém, mais acelerado aí. Então, pode fazer ou de uma forma ou da outra. E assim que passar ou 7 dias na geladeira. Ou os 30 dias fora da geladeira. Você pode utilizar normalmente nas suas receitas caseiras. De qualquer produto de limpeza que você quiser utilizar. E ficar com o cheirinho do Downy aí. Você pode estar utilizando. Inclusive, pode utilizar para borrifar no ambiente. Borrifar nas cortinas. Lençol. Enfim, fica a critério de vocês aí. E o nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal. Dessa essência Downy. Maravilhosa. Feita através do processo de maceração. Aqui nós vamos ter uma quantidade muito boa. Aqui temos 250 ml de essência Downy. Maravilhosa. Se você fosse comprar essa essência industrial. Tenho certeza que você não compraria essa quantidade por menos de 50 reais. Então, vale muito a pena você fazer essa receitinha aí. E se vocês gostaram. Já deixe o gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Faça essa receita. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Já deixe o seu pedido de vídeo também. Se ficou qualquer dúvida. Pode deixar nos comentários. Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias. Às 20 horas. Às 8 horas da noite. Então, já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho. Para sempre que eu postar vídeo. Você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho